Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais. Ai, consegui errar o caminho. Galera, com o GPS conversando com vocês, né? Culpa de vocês que não param de falar comigo. Espitão, tu que é perdido, Espitão, não tem ninguém falando contigo, cara, a gente só tá te assistindo. E aí, curiosidade, aqui é o Espit. E eu tô aqui com o Maicão. Sim, esse Sniper aqui é o Maicão. Fala oi aqui, Maicão, pra galera. Oi, galera. E eu tô aqui no GTA V da nova geração, GTA V no Playstation 4. E hoje eu vou fazer uma coisa que gosto muito. Tu vai fazer uma treta, Espitão? Tu já começou o vídeo tirando? Não. Tu vai tunar o carro novo. Tu tá no carro novo, que é o Stallion. Eu nem tinha visto que era o carro novo. Não, galera, não vou tunar ainda. Não tenho dinheiro, não tenho as peças liberadas. Eu vou fazer uma corrida, uma corrida de estoque. Stock Cars, que eu tô sabendo que tem aqui. Eu li isso. Quando eu li isso aí, eu fiquei louco. E já liberou pra mim no modo história. Libera bem no iniciozinho. E eu tinha que trazer essa corrida... Nossa Senhora. Eu tinha que trazer essa corrida de estoque car pra vocês. Então, fica ligado. E eu tava dirigindo em terceira pessoa. Uhul! A maior parte do tempo eu tô dirigindo em primeira. Só que eu fui mostrar o Maicão pra vocês e acabei ficando na terceira pessoa. Vamos sair por aqui, na boa. Ó, tem uns lugares, assim, que em primeira dificultam um pouquinho a vida, porque a gente não sabe pra onde a gente tá indo. E principalmente porque o vidro dianteiro está sujo de groselha. De groselha. Carro novo do jogo, galera. Categoria potentes, né? Se não me engano. Vamos dar uma olhadinha nele. Vamos aproveitar. Ó, deixa eu trocar aqui, tirar a arma. 347 CI. Nossa, muito bacana o carro. Espitão, tu tá louco pra tunar ele, né? Ah, nem me fala, curiosidade. Chega a dar coceira no Espitão. Chega a dar coceira na careca do Espitão. Estálion. É de classe Estálion. Eu tô sabendo dos carros novos. Eu tô louco. Os que eu for achando, eu já vou guardando em garagem pra tunar pra vocês. Peraí, deixa eu marcar no mapa onde é. E já mostro. É um pouquinho acima aqui da onde a gente joga Dardos. Né? Na geração anterior já tinha Dardos. E agora aqui em cima libera essa tal de corrida Stock Car. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar um confere. Eu sei que tem carros com pinturas e tal. Eu vi imagens já. Eu já vi bagens. Vamos ali. Nossa, tá difícil de dirigir esse aqui em primeira pessoa, hein? Nossa, esse tirambasso que o Espitão deu. O que que temos aqui? Uh! Que legal. O carro temático da Burger Shot. Aquele... A lanchonete, né? Tipo um McDonald's, aquele que vende o hambúrguer, aquele que infarta o cara. Muito legal. Zero gás. D-Class Atomic. Muito, muito, muito legal. Quer vender o carro aí, Magrão? Magrão tá falando sozinho. Vamos entrar. Como é que é? Pressione. O vencedor ganhará o Stallion Burger Shot. Eu tenho que ganhar isso. Vambora. Vamos aqui, vamos, Espitão. Stock Car. Eu preciso ganhar aquele carro, galera. Vambora. Vai ser com vocês, hein? Cenoura Harmony. Será que é uma volta, duas voltas? Como é que será o trajeto, cara? Desde que eu li que até... Ai, eu já... Claro, eu já participo com o carro que eu tô. Já vim com o carro certo pro negócio. Olha, tem um Albany Manana. Tem Bucaneer. O que que tem ali? Tem o Vigeiro. Tem um Peiote aqui do meu lado. É uma primeira pessoa. Ué, não deu pra trocar? Aí, agora sim. O Espitão saiu na hora certa. Galera, eu não acredito que eu saí com... Saí nitrado, velho. Isso aí é um negócio raro. Vamos em primeira pessoa, é claro. Tem que ser em primeira. Uhul. Olha só que bacaninha. Tem até os... As zebras pra gente fazer a curva. Viram? Sentiram as zebrinhas? Muito legalzinho. Eu não sei se é uma volta, duas voltas. Eu não sei onde diz. Eu não sei quantos por cento eu completei. Sabe que o Espitão gosta de ficar olhando pro HUD, né? A galera gosta de ficar vendo todas as informações. Ah, e agora que eu me liguei que o meu carro foi consertado, né? Ainda bem que o meu carro foi consertado. Senão eu não estaria enxergando absolutamente nada. Ih, cinco voltas. Dá pra papar legal esse cara. Nossa, aham. Dá sim, Espit. Dirigindo... Peraí, posso jogar adesiva? Não. Não custa nada, né? Dar uma olhada. Eu não tenho adesiva, mas não custa nada tentar passar nas armas, né? Vai, né? Vai que cola, amigão. Oh, anda bem aquele ali, hein? Eu tô num estalho. O cara ali também tá num. Mas... Não, peraí. Mas o meu... Ah, o meu é conversível, galera. Ó. Eu estou conseguindo ver o céu aqui. Aquele lá não, né? Pelo jeito. Não dá nada. O Espitão vai ganhar o carro. Ou não. Peraí, eu vou ter que ser... Eu vou ter que ser speech aí, hein? Peraí, só um pouquinho. Deixa eu ser speech. Sai pra lá. Aqui é Espitão. Aqui é Dick Vigarista, meu. Não gostou? Não gostou? Manda... Manda um Twitter lá pra galera da Rockstar lá. Diz que eu tô sendo vigarista do modo história. Ha, ha, ha. Assumir a liderança. Vamos que vamos, Espitão. Primeirão, meu filho. Nossa, tá muito bacaninha essa corrida, cara. Essa aqui é a primeira recém, né? Você sabe como é que é... Esses eventos, normalmente, a gente faz o primeiro, libera o segundo. Vão liberando outros. E, com certeza, se vocês gostarem desse aqui, eu vou trazer. Eu vou trazer os outros sim. Porque eu vou fazer com certeza. Uhul. Oh, olha lá. Quase que eu escapulhei. Você sabe que o segredo é sempre falar... Dar aquela enrolada na língua porque o carro volta, meu. O carro volta. Será que se eu tivesse visto... Visto? Será que se eu tivesse vindo com o Franklin... Olha ali que bacana, meu. O carro com os canos pra cima... Que carro é aquele ali? O Glendale, não? Nossa, me perdi no que carro é. Pela traseira, não reconheci. Se vocês reconheceram pela traseira, digam nos comentários. Eu sei que vocês sabem todos os carros do GTA. O Espitão, às vezes, se perde. Será que se eu tivesse vindo com o Franklin, eu conseguiria usar o especial dele? Acho que não, né? Acho que seria apelação demais. Seria apelação demais. Mas não custa nada, né? Na próxima corrida Stock Car, eu vou com o Franklin. Eu vou de Franklin pra cima deles. Tamo com o Maicão. Tamo com o Coroa, Maicão. Uhul! Bacanérrimo, cara. Muito show isso aqui. Fazer uma voltinha aqui. Oh, curvinha, curvinha, curvinha. Uhul! Escapulinho. Volta, volta, volta. Nossa. Os carros potentes, eu sinto que a suspensão é mais macia. Só que a direção é muito boa. Vem que vem, Espitão. Vem que vem. Uhul! Aquela chegada padrão. Chegada padrão, Espitão, meu. O que que eu consegui? Medalha de ouro? Aquilo ali? Ah, medalhinha de ouro, será? Primeiro lugar, corrida Stock Car, Stallion Burger Shot. Ah, aí sim. O nome da corrida é Stallion. Quem sabe tenha corridas, outras corridas de outras patrocinadoras. Três minutos e nove. Acho que fiz um tempo bom. E agora? Cadê meu carro? Tá aí ele. É meu? É todo meu? Peraí. Parabéns. O que aconteceu? Ah, meu, me assustei. Eu achei que tinha trancado. Não, tem que salvar. Beleza, salva aí pra mim. Ih, Espitão quase que importou na hora que eu vou retirar meu prêmio. O negócio trava. Não, não travou não. Tá aí o carro, galera. Ganhei um Stallion. Eu tô com dois aqui, ó. Tem um conversível, mas não vou poder te levar, meu. Desculpa aí. Beijo do Espitão, beijo do careca. E vamos levar o Concapota lá pra garagem da casa do Maicão, cara. Olha que bacana. Kill your hunger. Mate sua fome. Burger Shot. Atomic. Vamos olhar o carro em detalhes. Terroyo, que é o óleo, né? Aqui tem uma moto que é o Terroyo. Tem uma Sanchez do Terroyo. Pure Loop. Power Metal. Auto Cowboys. Que bacana. E aqui na frente é o hambúrguer deles, aquele maiorzão, aquele... Tem um nome esse aqui, ó. Como é que é o nome? É o Heartstopper, eu acho, né? É o infartador. Eu acho que é isso. Nossa. Olha o painel. A luzinha ali, verde, ó. O verde dizendo que eu tô com o farol aceso. Se bota pro lado aqui, aparece o farol alto. Muito legal. Vamos testar os relógios? Beleza. Vamos dar uma aceleradinha. Vamos pra avenida ali. Vamos que eu tenho que ir voltando lá pro lado de... Deixa eu marcar no mapa. Antes que o espetão se perca. Eu já vou lá... Eu vou direto... Eu vou marcar aqui no rápido. A marcação rápida. Eu vou marcar lá na casa... Já direto na casa do Michael. Eu vou lá guardar esse carro. Ganhei com vocês. Eu tenho que guardar. Carro... Esse carro aqui deve ser raro do jogo, né? Deve ser só aqui no... Nesse evento. Só que, cara. Muito, muito, muito legal, meu. Vamos sair pra cá. Vamos pegar o top speed dele. Vambora. Top speed. Eu sei que vocês curtem. Vamos ligar o farol aqui. Eu tava com o farol totalmente apagado. Farol alto. Ah, isso aí é uma coisa nova, galera. Do jogo eu queria mostrar pra vocês, ó. Ah, agora sumiu. Vocês viram que tinha tipo uma areinha, assim. Tipo uma névoa em cima do asfalto. Determinados momentos do dia. Determinadas horas, assim. À noite. Ou determinado clima. Fica tipo uma névoa por cima do asfalto. Às vezes parece uma poeira. Na região desértica. Mas às vezes parece como se fosse uma neblina, né? Uma acerração bem baixa. Tá muito legal o clima no jogo. O sol. Quando é nublado. A gente consegue perceber bem a diferença. Sabe? Não parece uma coisa só. E claro, né? As texturas, a ambientação. Tá tudo mais refinado, né? Mais requintado. Eu tô no top da aceleração dele. Ele não passa disso aqui. Com certeza depois eu vou tentar tirar ele da... Ai, consegui errar o caminho. Galera, com o GPS conversando com vocês, né? Culpa de vocês que não param de falar comigo. Ah, espitão. Tu que é perdido, espitão. Não tem ninguém falando contigo, cara. A gente só tá te assistindo. Com certeza depois eu vou tirar esse carro da garagem. E vou tentar tunar ele também. Quando eu tiver... Tu vai tunar, espitão. Tu vai ter uma série de tunando. Claro. Eu tô tentando, galera. Tô tentando virar o jogo pra ter essa série de tunando logo. E... Com certeza eu vou tentar tunar ele. Aquela ali era a velocidade máxima dele. Tá. Agora eu tô indo pra casa. O vídeo... Curiçado, esse vídeo já vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido assim como eu curti... Ah, e matei um cara ali. Assim como eu curti ter matado um cara de moto inocente no final do vídeo, não. Não, foi sem querer total. Assim como eu curti ter corrido de Stock Car. Curti ter trazido pra vocês. E mostrando um carro novo que é o Stallion. E o melhor de tudo, ganhando. Ganhando. Temos um Stallion. Vamos trocar aqui a câmera, ó. Vamos mudar a câmera aqui pra gente terminar apreciando ele. Ganhando. Olha ali, ele tem nitro. Ele tem um tubo... Eu acabei de descobrir isso. Ele tem um tubo de nitro. Ainda mais ganhando um Stallion nitrado junto com vocês. Deixa o joinha nesse vídeo aí se tu gostou bastante. Favorita e compartilha. Compartilha geral com os teus amigos nas redes sociais Facebook e Twitter. E eu não preciso nem dizer, né, cara. Se tu tá vendo esse vídeo até agora aqui e não é inscrito no canal... Clica aí e te inscreve no canal do Careca. O Careca é louco. Curizada, muito obrigado por ter assistido e um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH, onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro. Link na descrição. Coisa no descrição. Aqui.